O acidente aconteceu há exatamente um mês, mas deste dia o Mikael não se lembra de quase nada. O Mikael bateu a cabeça e ficou com a memória comprometida. No acidente eu não me lembro de nada. Mas se não tem as lembranças da memória, tem as do corpo, que estarão sempre com ele. Ficaram várias cicatrizes na perna e no braço, e também na cabeça. Resultado da cirurgia que ele precisou fazer. Foram 11 dias internado, sendo 4 em uma UTI. O acidente aconteceu neste ponto da avenida Leste-Oeste, que fica na divisa do bairro Goiá com o João Braz. O motorista que testemunhou o acidente contou para a família do Mikael que ele estava tentando atravessar a avenida. Ele estava de bicicleta, quando um motociclista que vinha nesta direção acertou ele em cheio. Segundo este motorista, o motociclista até tentou parar, e existe a marca da frenagem aqui no asfalto, mas nós não conseguimos mostrar, porque aqui é muito escuro, não tem nada de iluminação, não existe nenhum poste. É um trecho bastante complicado da avenida Leste-Oeste, e eu estou até com o Mikael aqui no local. É a primeira vez que ele volta aqui. Como você está se sentindo? Apesar de não se lembrar de nada, eu imagino que alguma coisa está passando no seu coração agora. Angústia, meio angustiado, né, por causa que aqui foi um acidente, né, eu nunca vim aqui antes, nunca tinha vindo aqui antes do acidente. Ah, eu estou meio angustiado. Mas era um local que você sempre passava, e nunca imaginou que isso ia acontecer com você? Nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, nunca passou pela minha cabeça que eu ia acidentar aqui, né. Esta foto mostra o estado em que a bicicleta ficou. A irmã do operador acredita que, além da imprudência, a falta de uma sinalização adequada contribuiu para que o acidente acontecesse de forma tão grave. Não tem faixas, não tem iluminação, tanto que o SAMU demorou a localizar o acidente por falta de iluminação, porque é escuro lá. A velocidade máxima permitida na avenida é de 60 km por hora, mas a maioria dos motoristas ultrapassa esse limite, principalmente à noite, quando o movimento é menor. Este ciclista disse que mora na região e que há três meses também já sofreu um acidente na avenida Leste Oeste. Uma mulher entrou no sinaleiro vermelho para ela, né, estava aberto para mim. Tentei frear, mas a moto estava ruim de freio, aí não deu para frear bem. Essa avenida aqui é muito perigosa. Eu espero que as autoridades vejam, né, o estado que ficou meu irmão e foi minha providência na avenida, né, coloca para reduzir velocidade, faixas, iluminação, para ver se melhora, né, porque vai esperar morrer, acontecer uma coisa pior com outra pessoa para colocar faixas, iluminação. Tchau!